Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino O nosso vídeo de hoje é sobre o filme A Morte de Stalin que estreou nos cinemas em setembro do ano passado ainda não tem data para passar no Brasil e foi proibido em quatro países na Rússia e mais três países que são alinhados com a política deles e todos ex-União Soviética O filme mostra, como o próprio nome diz a morte do ditador Joseph Stalin e toda a luta que se seguiu imediatamente ao falecimento dele porque não havia nenhum procedimento escrito de como seria a sucessão do Stalin como é comum em todas as ditaduras elas carecem às vezes desses mecanismos de sucessão Uma coisa interessante que esse filme guarda é semelhança com o fato que aconteceu no Brasil em 1969 O Marechal Costa e Silva era presidente da república ele teve um AVC, ficou inutilizado e não havia um procedimento lógico um procedimento escrito, prescrito para a sucessão dele então o país realmente durante algum tempo ficou na mão de uma junta militar até elegerem, através de um colegiado militar elegerem o presidente Médici logo na sequência mas é bem parecido, as duas histórias são bastante parecidas Bom, o filme ainda não tem data para estrear no Brasil mas vocês podem comprar na Amazon ou baixar, ou comprar o DVD enfim, depois eu vou deixar o link aí quem quiser, dá uma olhadinha não sei se outras distribuidoras no Brasil tem, tá gente? é melhor dar uma olhada nisso daí agora, o filme é impressionante vale a pena ser visto porque é um pedaço muito importante da história da União Soviética e da Rússia em si o filme A Morte de Stalin estreou ano passado nos cinemas europeus e tem provocado muita controvérsia foi proibido em vários países e deve chegar ao Brasil esse ano ele foi baseado nesse livro do Fabiano Uri que vocês acham aí em diversas livrarias esse livro é quadrinhos a história do Stalin é extremamente controvérsia ele sucede o Lenin com a morte desse em 1924 e ele governa até a morte ele instituiu o culto da personalidade vocês veem aí um quadro homenageando ele esses quadros existiam por toda a União Soviética no período de terror conhecido como o Grande Spurgo de 1937 a 1940 mais ou menos ele matou uma boa parte dos oficiais do exército funcionários categorizados e quem ele fazia oposição no partido ou pelo menos que ele achava que fazia oposição fora isso houve campos de trabalho forçado esse pessoal quem dava sorte não morria pra um campo de trabalho forçado eles ajudaram a cavar minas fazer canais etc e havia os gulags também onde milhões de pessoas morreram ou de fome ou de frio ou de maus tratos isso aí que vocês veem é a foto do museu do gulag em Moscou que ficou eternizado no livro do Solzhenitsyn arquipélago gulag aí vocês veem uma pessoa morrer de fome em umas ruas da Ucrânia na grande fome que o Stalin fez contra aquele país os ucranianos até hoje guardam recentemente contra os russos o Stalin cercou o crânio e não deixava entrar comida enfim foram barbaridades atrocidades aí sem fim no período stalinista mas existe o outro lado que foi a resistência do comunismo aos alemães ao nazismo o Stalin foi um dos arquitetos dessa vitória porque ele ajudou a unir a União Soviética contra a Alemanha e 5 entre 6 soldados alemães morreram na frente leste mas como decorrência da segunda guerra mundial vocês veem o mapa aí a Rússia se expandiu para o oeste chegando aí se deixassem os russos chegariam em Paris meus aliados invadiram a Normandia antes a morte inesperada de 1953 ia desencadear uma luta pelo poder no enterro do Stalin centenas de pessoas morreram pisoteadas porque foi mal planejado as pessoas chegaram não havia nenhuma organização no enterro todo mundo queria ver o corpo dele e muita gente morreu nesse tumulto a briga foi entre o Nikita Khrushchev que vocês veem aqui na foto que era o comissário dele para a Ucrânia o George Malenkov que durante algum tempo ficou como assessor do Stalin como secretário-geral do Partido Comunista e o Beria que era o mais poderoso dos três porque tinha a NKVD que depois virou a KGB na mão acontece que há uma incorreção nesse filme aqui vai o spoiler do filme quem quiser desliga no filme eles mostram que o Beria é fuzilado no mesmo dia mas não foi isso que aconteceu ele morreu três meses depois ele foi afastado porque houve um levante na Alemanha Oriental e eles acusavam o Beria de ser responsável por esse levante e fizeram um complô o Khrushchev e os outros potentados comunistas com a ajuda do Marechal Zhukov eles prenderam o Beria o Zhukov mobilizou duas divisões pesadas do exército russo para conter a NKVD em Moscou eles cercaram os quartéis da NKVD então realmente foi um golpe de estado a única diferença é que no filme mostra que aquilo foi na mesma semana da morte do Stalin na verdade aconteceu três meses depois e o Beria foi fuzilado no final do ano bom gente eu queria dizer para vocês o seguinte o Josef Stalin que governou a União Soviética desde 1922 até o ano que ele morreu em 1953 é provavelmente um dos personagens mais controversos da história pelo menos da história do século XX porque se por um lado ele matou milhares ninguém sabe quantas pessoas ele matou há muita controvérsia e muita fantasia também a respeito disso mas por outro lado ele modernizou a União Soviética ele fez muita coisa e é um dos artífices da vitória um dos principais se não o principal artífice da vitória contra a Alemanha em 1945 a Rússia pagou um preço a União Soviética pagou um preço enorme em sangue contra os alemães alguns anos atrás eu li esse livro Stalin do Simon Sebagi Montefiore que é uma das indicações que a gente tem para ancorar o vídeo de hoje e o Montefiore diz o seguinte ele foi entrevistar um personagem algumas pessoas que conheceram Stalin ainda vivo e como ele perguntou como é que era o Stalin e o cara falou assim olha qual Stalin você se refere que eu vi pelo menos uns seis Stalin diferentes ele era uma pessoa para cada tipo de atividade é muito difícil você conseguir definir o Josef Stalin em um ou outra foram feitos vários livros a respeito da vida dele e fica muito difícil realmente defini-lo um dos melhores que já se fez sobre Stalin são esses dois aqui são dois volumes do general Dmitry Volkogonov eu já citei Volkogonov aqui ele é autor dos sete chefes do império soviético os pais do Volkogonov morreram sob a mão do Stalin então é meio a gente tem que filtrar um pouco aquilo que ele diz mas é fora de série é um livro também que mostra bastante facetas tanto da ascensão do Stalin como dos últimos dias dele também e a atuação dele na segunda guerra mundial e o livro que foi usado de base para esse filme é esse aqui A Morte de Stalin que é um quadrinho são quadrinhos é muito fácil de ler e muito gostoso também eu recomendo para vocês todos esses livros com exceção desse primeiro do Montefiore vocês devem achar nas livrarias esse do Montefiore já é mais raro vocês vão ter que dar uma boa caçada para achar ele vou citar algumas das histórias do Stalin para vocês uma vez numa recepção ele encontrou um general do exército russo aí ele virou para o sujeito na festa e falou vem cá mas não mataram você ainda não o general ficou lívido ficou branco eu falei você não tem que esquentar a cabeça com isso isso aqui é o costume do nosso país e se vocês lerem a história da Rússia a gente vê que isso aconteceu mais vezes do que parece uma outra cena interessante do Stalin também ele tinha mania de plantar limões na dacha dele e uma vez ele recebeu para almoção um general que tinha sido torturado no período do expurgo e o cara contou como é que foi as torturas etc e o Stalin foi lá na plantação fez um buquê com umas folhas de limão e trouxe para ele quer dizer era muito difícil definir o que o Stalin era eu falo para vocês porque alguns anos atrás eu vi uma história de um taxista aqui em São Paulo aqui no Rio de Janeiro ele era judeu foi preso ficou num campo de concentração muito criança ainda quando libertaram ele o exército vermelho ficou com pena porque ele era muito magrinho levaram ele para a Rússia para o Stalin conhecer o que havia sido feito com essas crianças então ele conheceu o Stalin pessoalmente e ficou realmente muito impressionado aí vocês pegam o outro lado do Stalin eram os lápis azuis e vermelhos que ele tinha então ele só trazia as listas de execução ele penche em vermelho quem deveria morrer e azul quem deveria sair daquela lista então é muito difícil o ser humano ele realmente é muito complexo é um personagem que ainda vão se debruçar todo ano sai novos livros a respeito do Stalin aí vai demorar muito tempo se é que nós vamos conseguir vai chegar uma definição de tudo que ele foi tudo que ele representou para a história da União Soviética e da Rússia bom gente eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte Stalin morreu em 1953 em 1956 o Nikita Khrushchev que sucedeu ele denunciou todos os crimes do Stalin num congresso do Partido Comunista e isso foi divulgado no mundo inteiro e teve muita gente no Brasil que inclusive precisou procurar o psicólogo porque ficou não entrava na cabeça que o Stalin pudesse ter toda aquela carnificina na União Soviética o que eu quero dizer para isso é muito importante que vocês não deem cheque em branco para nenhuma ideologia seja ela de esquerda seja ela de direita por quê? quando vocês dão cheque em branco vocês acreditam piamente em tudo que aquela ideologia tem e vocês falam não, eu estou fechado com isso estou fechado com a direita estou fechado com a esquerda o que quer que seja vocês estão dando margem também para elas fazerem o que quiserem então por isso que eu acho o seguinte nós devemos ser ponderados nós devemos ir pelo caminho do centro todas as ideologias elas tem coisas boas e coisas que não são boas o que é perigoso é confiar cegamente na proposição de uma ideologia de um partido político de um movimento o que quer que seja eu falo chamando a atenção dessas pessoas que se encontram polarizadas hoje no Brasil seja a polarização à direita seja a polarização à esquerda seguindo o movimento A ou o movimento B sem questionar pessoal nós devemos ter bom senso tudo tem que ser questionado devemos procurar o caminho do bem o caminho do progresso mas sobretudo o caminho da convivência porque há movimentos por aí que não admitem a convivência dos opostos isso aí eu não posso aceitar como defensor da democracia então esse foi o nosso vídeo de hoje nós estamos voltando essa semana com muita novidade tem muita coisa nova gente vamos dar uma olhada na guia comunidades e principalmente nós temos agora nossa caixa postal para aumentar a interação com o leitor está aqui no nosso no nosso vídeo está aqui o o endereço da caixa postal aqui em São Paulo então esse foi o nosso vídeo de hoje como sempre fé no Brasil pessoal não vamos deixar de acreditar esse país é fora de série ele pega o pé dele ele ainda vai se acertar eu acredito muito amanhã é segunda-feira o brasileiro está aí vai à luta é plantando no centro-oeste enfim é trabalhando nas indústrias aqui no sudeste é correndo atrás no nordeste esse é um povo fora de série que faz é o que alguém costuma dizer o Brasil é maior que o abismo extension ou o or ou 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 Tchau, tchau.